Choque de foco, estou começando mais um vídeo. É babado meu povo, a Renatinha contou que a Kathleen estava tentando beijar o Andin, será que isso é verdade? E no mercado a Rai tentou pirraçar de todas as formas a Camilinha, mas olha só a Camilinha fez, confira o vídeo, se eu fosse eu, eu fazia mais hein. Fique ligadinho e ative o sininho porque o próximo vídeo tá babado hein. E aí, o que foi que aconteceu hoje? Kathleen tá como, Kathleen lá? Kathleen tá lá deitada, depois que a senhora chegou ficou quietinha. Ela tá fazendo o que? Tá, queria beijar o Andin na boca. Eita que babado. A safada da sua filha. Eita. Aí ela quer falar de mim? É, então fala do rabo da minha irmã. Babado né? Pois é. Aí depois da errada sou eu? Não, você tá errada. Tá bom, tô errada. Você sempre tá. Não vem acreditar o seu não, ela tá errada em alguns, como é, você tá mais ainda. Não é Renata? Desculpa. Aí eu não sei, né, as duas que sabem. Tu sabe, tá defendendo tua irmã demais. Eu não, não, né, as duas são clubes e também. Quem pega a Nandinha primeiro são as outras. Ela quis dizer que eu sou uma, que eu sou de outra forma. Eita, é, leva a chifra, mas cangai ainda. Bom, ninguém nem deixou você pegar. Para, não. Não, tem coisa que não pode não, mas não. O dia antes. Ai, eu quero pegar igual dela, né? Por isso ela pode comer tudo. Eita, começou. Se ela é sua filha, eu também sou. Tá pegando o que, mulher? Cuidado. Dois oio, peça um. Eita, mãe, na sua filha. Sai, deixa. Quero isso. Também. Mite-me. Eita. Não estamos dizendo isso não, então. Já vai que eu pegar os meus heads, olha. Vai que eu pegar os meus heads. Ah! Ah! Erascula do churrasco. Eu quero isso. Eu quero isso aqui também. Isso aqui eu quero. Olha, infantil. Eu sou infantil. Quero isso aqui também. Sabe onde ele está comprando. Quero essas três. Espera. Ah! Olha o que ela pegou. Ela pegou também. Tira. Ai, tira aí. Tudo em seu dinheirinho, ó. Mas, ó. Quem é que compra pra eles tomarem banho? Vai ter sua obrigação, né? Eita, cai bem. É? É o que, Renata? Inigorante queixu. Não posso me jogar na cara. Vamos, mas diga assim, ó. Ignorante. Inigorante queixuzinha. Olha, diga assim, ó. Ignorante. Ignorante. Olha, mamãe. Olha, pra mamãe. Olha, mamãe. Ignorante. Ignorante. Não, não tô ouvindo. Ignorante. Inigorante. Vixe, Maria. Era pra só pra ser uma besteirinha, gente. Era pra ser assim, não. Não, meu amor. Deixa lá, tudo lá. Você não come. É, só comprar pra destruir. E qual que eu quero? Aí, por que tá querendo comprar? Só pra destruir. Eu não sei de fazer. Porque você não faz nada lá. O que tu faz? O que tu não fez? Faz nada pra nós comer. Tu que faz, né? Faz nada. Tu que faz. Lá, lá, lá. Faz comigo. Tá bom, tá bom. Paz e amor. Paramos na conveniência. Ela já vem assim, ó. Renata, tá bom. Tá bom. Mas eu já vou tomar a namorada da minha irmã, por quê? Tá bom, Renata. Esse assunto já passou. Tá bom, Renata. Passou já esse assunto. Qual que é o teu, Renata? Ah, foi pego pra você ver. É o teu, mulher. Tu tem namorado? Não, agora. Quem é teu namorado? Não posso falar não, que uma outra quer tomar. Deixa eu ver se o celular também é. Não, a professora quer saber. Eu quero o número 2. Porque um não fica, o outro fica também, hein? Ele que veio atrás. Posso fazer nada. Posso fazer nada não, amor. Não vou fazer nada. Ele veio atrás. Estava falando o quê? Ele veio atrás? Não, ela tava quieta e ele chegou pra pegar ela. Então fica no meio, né? Eu mesmo não. Tô fora da... Escuta, vem cá. Ei, vem cá. O que foi que você viu ali? Ouviu o quê? Onde eu tava se beijando. Dando os peixinhos na boca. Minha gente, eu mandei o resto do povo vir. Porque amanhã é aniversário de uma pessoinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 galera. Dito, é amanhã ele faz 13 anos. 13 aninhos, minha gente. Ele faz amanhã. Amanhã, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? Tem que mandar fazer um bolinho pra esse menino. Vim, um bolinho. E estão chegando. Mandei vir pra passar o aniversário comigo. E ratão no meio do caminho. Acho que chegam daqui a pouco. Convite especial pra você e pra sua irmã, que aprontam muito. Tá? Vamos começar agora a dormir 11 horas. Gente, eu tava deixando dormir meia-noite. Funcionou não, só piorou. As aulas dela já estão encaminhadas. O material da escola eu vou ver essa semana. Fica brincadeirinha com minha cara, que eu tô amando as duas. Tá? E aí, pra escola já vão. E pra escola, minha gente, eu que vou deixar. Vão pra escola, minha gente, eu não fui novo. Vão pra escola sem... Vão pra escola sem celular. Vão pra escola sem celular. Vão estudar tudo em mais de uma pessoa. Vão ligar a internet. Achei a escola. Tá cortando. Estamos com uma lista de material. Vamos comprar o material. Terminou essa viagem aqui. Vamos começar o babado. O babado vai ficar sério. O babado vai ficar sério.